Aplausos 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 Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tuas cinturas Fazer siluetas de amor A luz da lua Sa tirar essa loucura Dentro de ti Canta, coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha, coração, não te enchas de amargura Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro, dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe Para enfeitar de amor pra te encantar Fazer cintura Fazer cintura Fazer cintura de amor a luz da lua Fazer cintura Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Assimicipe salva-se E atitudeae Obrigado.